Mas eu quero abençoar você que está em casa, receba então a benção de Deus Todo-Poderoso Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus?